Quase 20 milhões de pessoas estão em condição de pobreza e outras 5 milhões estão abaixo da linha de extrema pobreza nas regiões metropolitanas do Brasil. É o maior número desde 2012, quando essa pesquisa começou a ser feita. Vamos falar então com o Matheus Meirelles, que tem os dados desse levantamento. Matheus, boa tarde para você. Boa tarde, Marcela, ao Daniel, a todos que acompanham o live. Olha, em 2021, 19 milhões e 800 mil pessoas estavam na faixa da pobreza nas regiões das cidades metrópoles aqui do Brasil. Isso equivale a 23,7% do total, quase um quarto do total da população dessas regiões. Foi o pior índice da série histórica desde 2012 e mais de 5 milhões de pessoas, como você bem disse, estão abaixo da linha da extrema pobreza. Esses dados são do Boletim Desigualdade nas Metrópoles, produzido pela PUC do Rio Grande do Sul, pelo Observatório das Metrópoles e também pela Rede de Observatórios da Dívida Social da América Latina. E essa alta nos índices de pobreza e de extrema pobreza está diretamente ligada à queda na renda. A nossa editora, Nicole Lacerda, ela preparou uma arte para a gente conseguir visualizar exatamente esses dados. Para a gente ter uma ideia, a renda média dos 40% mais pobres em 2014 era de R$ 515. Em 2019, antes do início da pandemia de Covid-19, essa renda média caiu para R$ 470. E no ano passado, o pior da série histórica, a renda média dos mais pobres chegou a R$ 396. E de fato, houve um salto entre 2020 e 2021. Lembrando que em 2020 houve o auxílio emergencial de R$ 600, mas no ano seguinte houve uma interrupção desse auxílio no primeiro trimestre e depois, quando ele foi retomado, uma queda, tanto no valor quanto no grupo que era atingido. E houve um resultado. De 2020 para 2021, 3,8 milhões de pessoas entraram na faixa da pobreza nas grandes metrópoles brasileiras. Aqui em São Paulo, existe uma preocupação no que diz respeito à extrema pobreza, já que estima-se que mais de um milhão de pessoas estejam vivendo nessa situação. Para este ano de 2022, existe uma expectativa de retomada, principalmente considerando a queda nos números do desemprego. Mas essa retomada seria tímida e insuficiente, considerando ainda os números anteriores à pandemia de Covid-19. Eu volto com vocês.